O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Agropauta Entrevista, aqui no Agropauta Web TV, que você já sabe, é o canal da Agro Effective, que traz muitas informações do campo para você. Nós temos sempre um encontro marcado aqui, nas segundas e quintas-feiras, às 7 horas da noite, também conhecido como 19 horas. Você que escolhe como chamar esse compromisso semanal, né? Claro que se você perder aí o nosso encontrinho, por uma razão ou por outra, depois este programa estará gravado e você poderá assisti-lo no melhor momento da sua semana. E também estará no Spotify e servirá aí como um podcast para acompanhar, até quem sabe, na academia de ginástica, né? Fazendo aí aquela manutençãozinha básica, porque o verão está chegando. E hoje o convidado para conversar conosco é o seu Nelson Agnes, ele que é da Amevate, Associação de Meliponicultores do Vale do Alto, Taquari, e que vai falar conosco sobre aquelas coisinhas pequenininhas e incríveis. As abelhas sem ferrão. Seja muito bem-vindo, seu Nelson. Muito boa tarde, obrigado. É um prazer muito grande participar de novo de uma reportagem de vocês. Seu Nelson, as abelhas sem ferrão, eu já quero esclarecer de pronto. Elas são nativas? Elas vieram inseridas no Brasil de alguma forma? Qual a origem dessas pequeninas? Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, os índios já lidavam com as abelhas nativas sem ferrão. Eles já tinham a produção do próprio mel deles, que eles coletavam. Então, essas abelhas são nativas do Brasil. Eu sempre digo que no mundo nós temos 20 mil espécies de abelhas. Nós temos aproximadamente 2 mil espécies de abelhas aqui no Brasil. E dessas 2 mil espécies de abelhas aqui no Brasil, em torno de 420 espécies são nativas, são abelhas nativas sem ferrão. É aquelas que a gente está trabalhando na meliconicultura atual. Então, dessa quantidade toda que o senhor falou agora, né? 400 e tantas espécies de abelhas sem ferrão. Quantas nós temos exclusivamente aqui no Rio Grande do Sul? Em torno de 20 a 24 espécies, né? A gente não tem um número ainda determinado, exato, né? Porque estão sendo feitas pesquisas ainda. Mas a gente imagina que existam 24 espécies aqui no Rio Grande do Sul. Abelhas nativas que só existem aqui no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, algumas também fazem parte que vai da região do Rio Grande do Sul até o extremo norte, né? Mas que se adaptaram aqui no Rio Grande do Sul são 24 espécies, né? Mas nós temos muito mais que 24 espécies, porque existem as espécies que vieram de outras regiões de ocorrência, que estão há mais de 40 anos aqui no Rio Grande do Sul, que foram adaptadas, aclimatizadas aqui pelo trabalho dos meliponicultores, os mais antigos na natividade, né? Então, nós temos muito mais que 24 espécies, né? Mas são abelhas brasileiras, abelhas que os meliponicultores trabalham. E assim como nós temos abelhas de outras áreas de ocorrência, os outros estados também têm abelhas nossas lá, que estão lá já há muitos anos, né? Então, existiu uma mistificação, uma mistura ali de abelhas, de espécies de abelhas, né? Que hoje tem espécies de abelhas que estão do Rio Grande do Sul, estão no norte, as da região do norte, noroeste, estão aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso aí também é uma, de certa forma, muito saudável, porque é a preservação das abelhas, né? Muita gente pergunta se a gente se posiciona contra isso, mas não tem como se posicionar contra isso, porque essas abelhas estão há tantos anos aqui, não tem como recolher tudo num saco ali e levar de volta, né? Vamos mandar para a terra delas, não dá, né? É, não tem como, né? Mas é muito saudável, até hoje, nenhuma pesquisa foi comprovada que existe alguma nocividade quanto isso, né? E eu sempre digo, as abelhas só fazem bem, elas fazem a manutenção do ecossistema, né? E sempre digo também que é o seguinte, que a humanidade é que faz a maldade no mundo, né? A destruição dos biomas, a destruição das matas, e por isso que nós temos esse ecossistema aí completamente falho, né? Porque, veja bem, nós temos, no inverno, nós temos, às vezes, dias de verão de 28, 32 graus, é uma coisa que nunca era antigamente assim, né? Um dia como hoje, inclusive, né? Com calor absurdo. Exatamente, em pleno verão, às vezes, nós temos temperaturas baixas de 9 graus, 10 graus, né? Então, assim, nós temos a nossa florada completamente também atrapalhada sempre, né? As floradas que a gente tinha em épocas adequadas, hoje não existem mais, né? Elas florescem, às vezes, um, dois meses antes, um, dois meses depois. Também temos o problema de estiagens secas, né? Às vezes, chove demais, enchentes, né? E haja, então, condições de se criar abelhas, né? Para preservar as espécies, né? Agora eu lhe pergunto, aproveitando esse gancho sobre essas mudanças climáticas, as abelhas sem ferrão, elas demonstraram nas pesquisas que vocês vêm fazendo, no acompanhamento que vocês vêm fazendo, essa acomodação de acordo com a mudança do clima? Porque aqui em casa, por exemplo, a pitangueira floresceu em agosto, eu não tinha visto isso ainda. Aí a abelha, ela também se adapta a essa mudança ou ela vem sofrendo com isso, seu Nelson? Na verdade, é o seguinte, as abelhas, os ninhos definem, né? Mas como estão na mão dos produtores, dos criadores, as abelhas, elas têm grande chance de proteção, porque os meriponicotores, eles cuidam das abelhas, os enxames, né? Fazem caixas com centímetros de espessura grossa das madeiras, né? Protegem do sol, do vento, do frio, né? Então, existe também a alimentação, né? Que é proporcionada uma alimentação durante o inverno, né? Então, as abelhas têm toda a proteção. A preocupação mesmo é daquelas abelhas que estão dentro das poucas matas que a gente tem, né? Essas abelhas, elas não têm garantia de vida nenhuma. Primeiramente, porque não tem florada suficiente para elas, né? Enquanto que as nossas abelhas, no nosso domínio dos meriponicultores, nos meriponários, elas ganham refeição quando existe deficiência de floradas, né? Então, toda a assistência, as abelhas nativas ganham num meriponário nas mãos de um criador. Tanto as abelhas nativas sem ferrão, quanto as abelhas de ferrão. Elas só vão bem nas mãos dos criadores. Então, a gente está entrando numa fase da meriponicultura que se chama meriponicultura zootécnica. Onde o meriponicultor cria os enxames, produz produtos, meriprodutos, mel, próprios e pólen e derivados, né? E também comercializa essa produção que ele próprio produz, né? Então, estamos entrando na meriponicultura zootécnica no Rio Grande do Sul e no Brasil. Que bacana! E me diz uma coisa, seu Nelson, se eu quiser ter, por exemplo, uma caixa de abelhas na minha casa, quiser procurar abelhas sem ferrão para poder desenvolver essa cultura maravilhosa e até mesmo auxiliar na manutenção dessa espécie, como eu devo proceder? Eu devo procurar algum meriponicultor para que ele possa me orientar? Sim, a gente faz eventos, seminários, encontros de meriponicultores, o próprio evento que a gente fez na Expo Inter, né? Mostrando para o público, para o público em geral, né? Que existem condições de cada um levar uma colmeia para a sua casa, uma, duas, três colmeias e colocar no seu fundo de quintal, né? E dar proteção e tudo mais, né? Então, existe aquela, existe a colmeia pet, né? Existem as casinhas bonitinhas, que se você vai entrar nos youtubers e nos meios sociais, você vai ver aquelas casinhas todas pintadinhas, em forma de casinhas, né? Coloque-se aí uma enxamezinha de jatai dentro, uma mirinha ali dentro, e qualquer pessoa pode levar para a sua casa e botar lá no seu jardim, né? Pode tirar o seu melzinho, né? Para tirar o mel tem que ter um pouquinho de conhecimento, né? Mas esses conhecimentos são repassados nos meios sociais, no YouTube, ou procura um meliponicultor que você conhece, você pode tirar o próprio mel em casa, né? Todo mundo pode ter sua colmeiazinha no fundo do quintal. É tranquilo para a gente poder ter uma colmeia em casa e cuidar dela. E para poder alimentar essa colmeia, eu devo plantar algumas plantas específicas, algumas flores específicas para auxiliar as abelhas? Não, não, não. Essas colmeias pet que eu falo, você pode levar para a sua casa, essas abelhas pequenas, miudinhas, a jatai e as mirinzinhas, elas se viram muito bem. Porque tudo que é florzinha de chá, chás que tem por aí, florzinhas miúdas, elas vão nos vizinhos, né? E elas buscam alimentação. Agora, quando tu tens um meliponário com uma concentração de colmeias de 50, 100, 200 enxames, aí que existe a importância de se dar a devida atenção ali, né? Na hora de faltar floradas, né? Porque existe competição de floradas, né? Mas quem leva duas, três colmeias vinhas dentro da zona urbana ou rural, não tem problema de alimentação, tem florada à vontade, né? Elas vão muito bem, sabem se virar, né? A única coisa na hora de coletar, fazer uma coleta, uma retirada de mel, precisa ter uma avaliação se dá para se tirar mel, se existe a vontade mel para a gente tirar e também deixar para a própria colmeia ter ainda a continuação de alimento, né? Isso é importante, né? Porque o mel que elas mantêm ali é o alimento delas para quando não tem florada. Sim, sim, sim. Olha só, no parque da Spu Inter, a gente teve uma experiência muito grande com o público, chama a atenção do olhar do público, né? As abelhas nativas, elas chamam a atenção de qualquer pessoa, né? Todo mundo olha as abelhas e levando uma abelha para a sua propriedade, para a sua casa, né? Você está fazendo um trabalho de ajuda, de preservação, de conservação. Você está preocupado com o ecossistema, com a natureza, né? Então, as pessoas levam as abelhinhas para a sua casa, uma colmeiazinha para ajudar o ecossistema, né? Então, é questão de conscientização, né? Da gente se valorizar, de estar atribuindo a cuidar a natureza, né? É um trabalho muito bonito. E na Spu Inter foi fantástico, né? As pessoas se encantaram com as abelhas nativas, se encantaram na degustação dos meis. A procura de mel próprio, é muito, muito procurado, né? E a gente não tem essa produção até à disposição para oferecer ao público. Existe aí na meliponicultura, existe que a gente tem que buscar ainda essas adequações para a gente ter essa comercialização dos produtos, né? A certificação dos produtos para a gente ofertar ao público a venda, a comercialização, né? E elas produzem tanto assim, seu Nelson, que há essa possibilidade, por exemplo, de uma família ter um ou dois, uma ou duas caixas em casa e conseguir coletar o seu mel? Ou é preciso uma grande quantidade? Veja bem, quando você tem conhecimento de fazer boa manutenção, dar a atenção adequada a elas, e você tem florada onde você cria, onde você tem um meliponário, você tem uma boa produção de mel, mel e pólen, própolis, né? Agora, quando você tem, na cidade urbana, você tem condições de ter duas, três colmeias assim, mas não fazer um tipo um meliponário ali com 200 colmeias aí, você não vai ter sucesso nenhum. aí você vai ter que realmente ofertar xarope, ofertar alimento proteico para essas abelhas, né? Mas assim, bem tranquilo, uma colmeia pet, duas, três, cinco, na sua casa, tranquilo, as abelhas, elas sabem se virar bem tranquilo, né? E essa produção do mel das abelhas, qual a abelha sem ferrão que produz mais? Olha, nós temos a canudo, ela oferece quatro a seis quilos de mel por ano, né? A jatai, a jatai tendo uma florada próxima, né? Adequada, ela produz de um quilo a dois quilos e meio, três quilos, né? Porque eu já vi relatos de pessoas que coletaram três quilos de mel ao ano numa coméia de jatai. Então, assim, as abelhas nativas, elas produzem pouco mel, mas a importância é o seguinte, é que o mel tem muitas propriedades boas que atribuem muito na saúde da humanidade, né? E é um mel muito rico, muito rico com suas propriedades, né? Porque as nativas, elas buscam, geralmente, floradas, visitam floradas nativas, das árvores nativas. E a gente tem o chá de bugre, bom, são uma infinidade de floradas, já diz chá de bugre, né? Por quê? Porque é um chá, xarope, as abelhas buscam muito néctar nas floradas de chás, né? E imagina, então, que coisa boa que deve ter dentro dessas, as propriedades devem existir dentro do mel. É diferente das apes, né? É verdade. É muito interessante. O senhor tem alguma pesquisa que fale sobre qual é o consumo médio de uma família no que se refere a quilos de mel, já que o senhor mencionou aí uma produção de 2 a 3 quilos por ano da jatai? É o consumo, aqui no Brasil, o consumo de mel é muito pequenininho. Eu acho que a pessoa aqui no Brasil, cada pessoa, ela não consome nem meia colher de mel ao ano. Para vocês verem quanto que a gente tem ainda para conscientizar para as pessoas começarem a consumir mel, um alimento tão importante, tão enriquecedor para a saúde. Então, o brasileiro, ele não consome mel, ele não tem o hábito de consumir mel. O pessoal vai ali e compra um doce de figo, de frutas aí, que é, também o preço também é mais acessível, mais barato, mas o brasileiro não tem o costume de comer mel. A Europa, os Estados Unidos, eles consomem muito mel, as pessoas lá sim comem muito mel. E interessante que também a produção de mel das apps que eles têm comercialização internacional vai para a Europa e vai para os Estados Unidos. O brasileiro não tem o hábito de comer, consumir mel. É lamentável isso, porque o mel ele é tão saudável que é a única coisa de doce que os pediatras recomendam para os bebês, que não se utilize açúcar, que se preciso for adoçar, melzinho, tanto que tem aquela expressão melzinho na chupeta também, né, seu Nelson? E o mel de jataí é um mel fundamental, né, um mel, é um mel assim, fora do sério, porque até o diabético pode comer meia colher de mel por dia, né, sem problema nenhum, segundo as pesquisas realizadas, né, na Austrália, que até diabético pode consumir meia colher de mel, né, já outros meis já não podem ser consumidos, né, tem que ter adequação para isso, para os consumos dos diabéticos, né, mas o mel de jataí faz bem para qualquer ser humano que vai consumir, porque tem umas propriedades interessantes, as pesquisas que fizeram com o mel de jataí é incrível, né, então, e mais, a população nem conhece os meis das abelhas nativas, porque, veja bem, aqui no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 20 a 24 espécies de abelhas nativas sem ferrão, cada abelha, ela produz um tipo de mel com gosto e sabor diferente, né, já na produção das abelhas de ferrão, sempre, você vai ver o sabor, o sabor, o gosto e o sabor sempre é o mesmo do mel das abelhas de ferrão, né, mudando o eucalipto para florada de laranjeira, o resto é tudo igual, exatamente, e nas abelhas sem ferrão tem essa diversidade de mel, você degusta um mel de uma espécie e de outra, você sente logo a diferença, né, e na verdade esse mel das abelhas nativas ainda não foi descoberto ainda muito, muito na culinária, mas está sendo feito trabalho já na culinária e está sendo muito bem aceito, né, isso para nós tem uma perspectiva de grandes sucessos na produção e da comercialização dos produtos das abelhas nativas, e é um trabalho que a gente está sempre atento aqui, tentando melhorar cada vez mais, para que a meliponicultura tenha sucesso, avanços futuros, né, e então a gente está sempre dando a maior atenção, melhorando a meliponicultura, trazendo mais conhecimentos para os meliponicultores, né, e tanto é que a gente criou a Federação das Associações de Meliponicultores do Rio Grande do Sul, a FEMERS, ela foi lançada na Expo Inter, na última Expo Inter, né, e então nós temos a Federação Legítima da Meliponicultura do Estado do Rio Grande do Sul, também foi lançado a ABREM, Associação Brasileira das Entidades da Meliponicultura, também, para nós, é um avanço, né, isso significa que são conquistas na meliponicultura que tratam as abelhas nativas, a produção, a criação das abelhas nativas sem ferrão, isso vai mostrar o norte, futuramente, o norte da meliponicultura para os meliponicultores, porque a gente busca políticas, melhoramentos, né, então a gente está batalhando para o setor da meliponicultura do Rio Grande do Sul e também compartilhando com a ABREM, os trabalhos da ABREM na meliponicultura nacional. O senhor mencionou em certificação, isso seria um passo seguinte agora? Sim, exatamente, agora, dia 1º de outubro, nós estamos inaugurando a Casa do Mel em Roca Salles, onde todos os associados da Amevate, Associação dos Meliponicultores do Álito Alto Aquari, poderão fazer convênio ali, convênio eu não digo, se associar ali na Casa do Mel e poderão envasar o mel das abelhas nativas sem ferrão com certificação, né, e colocar no mercado o seu próprio produto, né, isso também é um avanço, e dá um estímulo para os criadores, né, Eu sempre digo, uma atividade, uma atividade que não tem comercialização, que não dá renda para quem faz a produção, essa atividade simplesmente, com o tempo, ela desaparece, ela fica na poeira e acaba até desaparecendo, né, ou então fica sempre no mesmo lugar, patinando no mesmo lugar, então, quando a gente tem criação, produção e a gente tem comercialização, que os criadores conseguem renda, é uma atividade que vai cada vez mais para frente e vai ter sucesso lá na frente, é uma atividade que vem para ficar. Que maravilha, seu Nelson, excelente notícia essa, né, para os produtores e para nós, consumidores, que vamos poder ter aí acesso ao mel com certificação, com procedência, com a certeza de que a gente está consumindo o melhor produto que vocês produzem juntamente com essas pequeninas guerreiras, as abelhas sem ferrão. E aí, deixa para nós aqui da cidade, né, o hobby, aquela coisa que é só pelo gosto, pelo prazer ou pela missão de ajudar aí a natureza a se manter firme e forte, quem quiser ter uma caixa ou duas em casa para colaborar também, né, com a proliferação das abelhas, com a manutenção de todo o processo da natureza, do florestamento, de se ver surgir cada dia mais um país mais forte, né, São Nelson? É, dentro da atividade da melipuricultura tem espaço para todo mundo, tem a pessoa que quer ser robista no setor, quer ter abelhinhas para robre, tem aquelas pessoas que querem para ser entusiasta, tem pessoas que querem colecionarem, né, mas tem a melipuricultura zootécnica, onde as pessoas criam e querem ganhar uma renda para uma renda familiar, né, e tem possibilidade para isso sim, né, então veja bem, as pessoas que fiquem criando abelhas por hobby, por ser entusiasta, por ter umas abelhinhas, por seu prazer, seu próprio prazer, elas ficam adequadas no meio ambiente e a melipuricultura zootécnica de produção, melhoramento genético, a gente está batalhando para que a gente fique atrelado na Secretaria da Agricultura e na Institutoria Veterinária, né, onde o melipuricultor, ele cria, produz e comercializa o seu próprio produto, né, entende? então, assim, a gente está fazendo esses trabalhos muito sérios, né, eu acho que a gente vai ter sucesso, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que é importante que todos torçam para a melipuricultura ficar bem sucedida, porque a garantia das abelhas para não desaparecerem espécies de abelhas depende muito do sucesso da melipuricultura, dos criadores ficarem fazendo essa atividade de preservação, conservação, e criando abelhas, os melipuricultores lutam muito, né, na preservação de floradas, de árvores, da natureza, para termos um bom ecossistema, né, então, a garantia das abelhas nativas estão na mão dos criadores, dos melipuricultores, temos que torcer para que a melipuricultura cresça cada vez mais, que consiga se organizar cada vez mais, e que a gente tenha um progresso muito forte futuramente. E agora, com a federação, nós temos certeza, senhor Nelson, que vocês vão conseguir chegar lá, né, com aquele dedinho na moleira dos políticos para que eles criem políticas públicas que auxiliem todo esse trabalho incrível que vocês fazem com as abelhas, e o senhor disse, melhoramento genético é fundamental também nesse momento. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso Agropauta entrevista, trazendo as abelhas sem ferrão, falando sobre essa novidade da federação, né, da Casa do Mel e Roca Salles, para que todos possam aí ter essa possibilidade já de levar a sua produção por envase com certificação, que é fundamental, é muito boa essa conquista. Deixo um abraço forte para todos vocês que estão envolvidos com as abelhas, e eu aguardo os nossos espectadores de YouTube, nas nossas redes sociais, que dê o like, compartilhe este programa, compartilhe todos os nossos assuntos referentes ao campo e nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, não ativaram o sininho lá no começo, porque eu esqueci de pedir, não pode deixar o programa sem ir lá e ativar o sininho para receber as notificações de novos programas aqui da Agropauta Web TV, lembrando sempre dos nossos encontros às 7 horas da noite ou 19 horas nas segundas e quintas-feiras, com muito conteúdo voltado a quem gosta de assuntos do campo, trazendo novidades, trazendo especialistas, trazendo também celebridades, porque teremos novidades aí no decorrer da próxima semana, fique nos acompanhando, que você verá quem estará aqui, já está sendo preparado, há um programa muito bacana também para vocês e se você quiser deixar uma pergunta, uma sugestão de pauta, vai lá, comente aí embaixo, deixe a sua sugestão para nós. Eu me despeço, não esqueça, esse programa ficará salvo também no Spotify para você acompanhar como um podcast. Até mais! Plante Plante amor, solidariedade, perdão, são insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva, escreva a história da sua vida, só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe, A melhor notícia acontece agora, a melhor notícia acontece aqui.